Essa música, essa próxima música é a música da minha autoria Chama Terra e o Mar Você fez a proposta Diz que amar, que gosta Quebrou teu coração E esmalhou Pelo segredo Eu fiquei sem resposta Fiquei dar mil voltas Diante da explosão Até juntar O teu coração Ah, você não quer me dar Diz de ilusão Até riu Ficou o nosso amor Diz que eu estou Esperar Diz que o céu azul de Deus Namora com o mar Que é água e água Não, porque não O nosso amor Você me seduziu Aqui estou Você fez a proposta Diz que amar, que gosta Quebrou meu coração E esmalhou Todo segredo Eu fiquei sem resposta Diz que dá mil voltas E te dá explosão Até juntar O teu coração Diz que amar, que gosta Você não quer me dar Diz que o céu azul de Deus Namora com o mar Obrigado Diz que o céu azul de Deus Namora com o mar Você não quer me dar Diz que o céu azul de Deus Namora com o mar É água e água e água Por que não O nosso amor Você me seduziu Aqui então Diz que o céu azul de Deus Diz que o céu azul de Deus